Vê se você tá com uma arma aí na mão Tá com uma arma? Tá com uma arma Recarrega ela com a outra mão Em cima Não, em cima Põe a mão em cima assim Faz assim ó Tá vendo o zumbi? Cuidado hein Com certeza esse vídeo vai ser um dos mais legais de unboxing review aqui no canal Porque olha só o que que eu tenho aqui O Meta Quest 3 E vou dizer pra vocês A experiência que eu já tive Eu vou trazer minha esposa e minha filha Pra mostrar alguns jogos É realmente sensacional Tá muito diferente de unboxing review Que eu vi no YouTube Aqui na internet Quando você tá na imersão aqui dos jogos Usando aqui o óculos VR É realmente incrível E também tem a questão de você poder jogar Não totalmente imersivo Mas também jogar os jogos com a sua realidade Isso é muito legal E você tem os jogos do Quest 3 Na plataforma Meta E também tem os jogos da Steam De PC Que você pode jogar E aí tava minha dúvida em comprar Entre o Quest 3 E o PSVR 2 Só que o PSVR 2 Do PS5 Eu precisaria comprar o PS5 Que eu não tenho E o investimento chegaria bem alto A 8 mil A 8 mil e pouco E aqui eu pude comprar Apenas o Quest 3 Que como eu disse A gente pode jogar os jogos da plataforma Sem gastar outro equipamento Sem fio Ou eu posso jogar os jogos da Steam também Compatíveis com o óculos VR Então sem mais delongas Já deixa o joinha pra fortalecer Aqui quem os fala é o Vini Aqui temos apenas uma embalagem por cima aqui Bem simples mesmo E a caixa em si aqui parece bem reforçada Pra você poder guardar o produto depois Com aqui na frente ó Escrito Meta E aí então temos dois lacres Nas laterais aqui Pra gente poder tirar Vamos tirar esse aqui do lado E também esse aqui E aí então é só puxar aqui na frente Olha só como é que vem dentro aqui da caixa ó E vamos tirar aqui os controles Olha só Na mão aqui São bem confortáveis E leves também Tudo indica Vamos pegar aqui o óculos Que o peso vai estar mais aqui no óculos Eu vou deixar o peso aí aparecendo aí na tela pra vocês Também aqui no cantinho Temos aqui uma caixinha Que vai vir com alguns manuais Tá? Já tá aqui em cima E também com cabo tipo C Pra tipo C E uma fonte arredondada Eu não sei se esse tipo aqui é brasileiro De fonte Tá? Esse tipo aqui Com entrada tipo C ó Pra poder carregar o Quest E tem uma entrada aqui tipo C Do lado né Tem aqui os sensores Aqui na frente Que você vai poder ver a sua realidade Com o jogo também Como eu disse Tem aqui essa borracha né Que eu acho que é bem regulável aqui Tanto aqui em cima tá? Quanto aqui atrás Também eu não tenho o Quest 2 Mas eu vi que teve uma mudança aqui na lente Vamos tirar aqui o lacrezinho da lente Teve uma mudança na qualidade também das lentes Que ficou melhor E aqui embaixo tem um botãozinho pra você regular a lente Na parte aqui de baixo E também um botão Pra você aumentar e diminuir o volume E uma coisa que eu não falei Foi que os controles são pilhas Tá? Essa pilha média aqui Pode ser uma coisa negativa pra muitos né Podia ser bateria né mano Então vamos lá Eu vou colocar aqui o óculos né Primeiro eu vou mostrar aqui as imagens E depois a gente vai jogar Entendeu? Vamos colocar as cadeiras aqui pro lado Coloca a sua lá no cantinho E bom a gente tem aqui o botão de ligar aqui no canto né Eu vou colocar aqui ó Bom e nesse momento aí então vocês estão vendo eu aqui com uma tela Né? E essa tela aqui ó Eu posso mover essa tela Posso deixar ela aqui em cima Eu posso mover ela ó Pra qualquer lugar que eu quiser Olha só que legal E a gente vai começar com esse demonstrativo aqui Mas antes eu quero mostrar aqui na loja Que a gente pode ó Tanto baixar alguns jogos Como aqui o Roblox Tem o YouTube aqui VR Também tem os apps que a gente pode baixar tá? Que fica nessa segunda aba aqui em cima ó Vários tipos de apps como a Steam Pra poder jogar né Os jogos de PC Tem aqui o WhatsApp Tem aqui o Prime Video Facebook né Tem muitos apps aqui em ver todos Deixa eu ver o que que tem mais aqui legal Praticamente todo jogo que a gente entrar Vai ter a opção de você mapear o ambiente que você está Então a gente pode mapear aqui ó E a gente vai ter essa telinha que mostra pra você ó Como é que a gente vai fazer Olhando aqui pro chão Pra parede né Pro teto Pra poder mapear o ambiente Então vou iniciar aqui E olha só Ele vai mapeando Aqui pra mim toda a minha sala Não tem um ambiente tão grande aqui Tá? É pequeno Depois de pronto ó Vai dar um continuar aqui E ele vai Reconhecer então o ambiente Né? Pra te dar um limite Pra gente não sair batendo aqui em alguma coisa Também tem aqui ó Adicionar móveis Eu vou dar um continuar aqui Parece que tá destruindo aqui a minha sala Olha Olha que legal E olha como é que ficou em cima da mesa No chão Isso é muito legal Olha a nave velho Descendo Cara Muito bacana Olha Será que ela vai parar em cima da mesa? Caramba cara Olha lá Uma arma Deixa eu ver se dá pra pegar Dá pra pegar Com ela eu consigo ver lá fora Nossa que bacana cara Olha isso Quanto mais longe dá pra ver melhor Tem um mundo lá fora E uns bichinhos ó Querendo entrar aqui pra dentro Olha ali Deixa eu ver Eles vão destruindo Vão caindo as coisas aqui olha Opa Agora eu tenho duas armas Agora eu tenho duas armas E eu vou poder capturar os bichinhos Olha isso E agora estão aparecendo muitos E eu vou batendo aqui na parede Vai destruindo a televisão e tudo Olha aqui As paredes vão se destruindo ó Muito legal mesmo cara Muito bacana Isso aqui parece que é um joguinho mais demonstrativo Tá vendo ó Pra você jogar aí quando você compra Não precisa de pagar É um joguinho grátis pra você curtir aí E ter um primeiro contato aqui então Com o Quest 3 Muito bacana mesmo A Manu já jogou também esse joguinho né Manu Eu tô matando os bichinhos tudo Manu Eu vou colocar mais um joguinho aqui pra Manu jogar então Porque ela tá doida aqui pra jogar né Manu Pronto Pronto Apertei Uhum Apertei algum botão aqui E Aqui ó Foi Meu Deus são uns freca aqui rolando Aquilo bichinho fofo Ah Eu não consigo ver mexer Meu Deus tem um tentáculo Ah É aquele bicho de novo Nossa começou de novo É o começo do jogo Pra você mostrar pro pessoal Que legal que é Nossa Ele tá chorando Ele tá chorando uns bichos Oh não Será que tem como matar esse bicho louvado? Eu acho que lá no final do mundo você consegue matar ele Ah Eu acho que nas últimas fases você consegue matar ele Não Não Tu não ousa fazer isso bicho Vou enfiar o dedo na sua mão Na sua cara Uh Uh Um bicho que tem Nossa O bicho foi embora Ah Apareceu um menino Um cara aqui Oxi Ah tá eu consegui andar com esse cara Você conseguiu andar com um personagem, né? Acho que é uma mulher, né? Nossa, quando eu aperto duas vezes, ele é boa Olha só que legal Quando eu aperto duas vezes, eu vou Vou ficar aqui Pronto, passei Peguei um shake-ponte aqui Eu vou matar esse bicho Papai, tipo o Mario, né? Se você... Por isso, mano, o bicho, ele morre Pro final, deixei o melhor jogo aqui Pra mostrar pra vocês o que eu mais gostei E eu vou dar um continuar aqui Porque esse jogo realmente É sensacional Dá pra você criar um mundo Criar personagem, criar uma história Se chama Bone Labs Mas também tem um outro que é bem parecido Com esse aqui que se chama Bone Works E aí eu vou aqui, então Vou colocar no Enter Depois eu vou dar uma entrada aqui em Mods Mas antes vamos entrar aqui E eu vou entrar nessa opção aqui Pra poder brincar aqui um pouquinho com vocês Criar algumas coisas E mostrar aqui pra vocês A gente vai aqui, ó Eu posso andar normal Ou andar aqui com os controles Dá pra gente pular Dá pra mexer cada dedo aqui da mão também, ó Olha só isso Que louco, hein? A gente vai então aqui pegar essas armas Olha só que legal, ó Vou chamar... Vem cá Vem cá, arminha Você também Venha cá Isso E aqui o que a gente pode fazer? Olha aqui que legal também Tem uma máquina aqui que a gente pode brincar aqui E fazer um avatar feminino, masculino Será que funciona? Depois eu vou dar uma olhada naquilo ali Mas aqui eu posso com essas armas Criar algumas possibilidades Eu vou apertar aqui, ó O botão de utilitários E aqui eu posso criar, por exemplo Qualquer tipo de arma Olha só que legal Vamos criar algumas aqui Munição Outro tipo aqui de munição Olha Mais munição Também esse tipo aqui de caixa de munição Olha, tem todo tipo de arma que você pode Tá criando Aqui pra você poder jogar, ó Espingarda Metralhadora Aqui a gente pode Criar alguns personagens Deixa eu sair daqui Vamos criar aqui um personagem Deixa eu ver esse aqui Do bem Esse aqui são personagens do bem E esse, se eu não me engano, são personagens do mal Acho que eles vão brigar, velho E... Briga, briga, briga Vamos ver isso Olha isso Ah, mas eu não quero vocês brigando Eu posso tirar Olha só isso aqui Que legal Eu posso movimentar eles Pra eles não brigarem Por exemplo Coloca ele pra cá Esse pra cá Ih, já acabaram com o cara ali Não vão brigar, cara Tem alguém me batendo aqui, ó Tá vendo, ó Você pode controlar Aqui, ó E jogar até os personagens pra cima Olha isso Caramba Deixa eu ver se eu consigo lançar ele longe Nossa A gente vai testar algumas armas agora Deixa eu ver Deixa eu colocar isso aqui Vamos pegar aqui alguma arma que eu fiz Ficou meio bagunçado aqui Deixa eu pegar essa metralhadora aqui E eu posso vir aqui também E eu posso vir aqui também no meu inventário Não tenho munição Porque eu não peguei ainda Então Vamos pegar as munições E agora Eu tenho munições Eu posso colocar aqui Como é que faz? Aqui atrás Deixa eu ver como é que eu Olha isso E aí Claro que eu não vou atirar em vocês Porque eu não quero que o vídeo perca a monetização Cara, muito legal E eu posso interagir com o personagem também Olha isso Olha isso Ele não vai querer brigar? Vem então Vem, vem pra briga Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Que eu não tinha visto isso aqui ainda, cara O que é que dá pra fazer aqui? Ah, eu pego munição aqui, olha Cara E aqui Munições Olha Posso pegar personagens O que é que dá pra fazer aqui? Confirmar Eu mudei Fiquei mais forte Eu posso mudar o meu personagem Utilitários Nossa, olha isso Mas como é que eu faço pra voltar do jeito que eu tava de novo? Pra você que gostou desse jogo Se o Google gosta de games Eu vou trazer no nosso canal secundário de games Algumas histórias com esse joguinho aqui Que eu tenho certeza que vai ficar massa Então se inscreva aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo Já se inscreve aqui pra você receber o nosso vídeo lá no canal de games Vou deixar aqui na descrição pra vocês Deixa aí o like no vídeo Que é muito importante Deixa aí o joinha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço aí Um forte abraço aí a todos E até a próxima Um forte abraço aí Um forte abraço aí Um forte abraço aí Um forte abraço aí